Um dia eu vou parar com toda esta besteira Vou acabar com bobeira É só o sol da terra, é o sol do céu Sou de alegria, sou todo o céu Não me conte como fosse o dia Quero viver a minha vida Estou lutando, eu sou guerreiro Quero ganhar a luta da vida Soldado eu sou Soldado de amor Soldado fiel Com beijos de mel Soldado eu sou Soldado de amor Soldado fiel Com beijos de mel Um dia eu vou deixar Deixar tudo pra trás Eu vou curtir a minha paz Sou da terra, é o sol do céu Eu sou de fantasia, sou todo o céu Não me perturbe, me deixe só Quero viver e relaxar Estou lutando, eu sou guerreiro Quero ganhar o prêmio da vida Soldado eu sou Soldado de amor Soldado fiel Com beijos de mel Soldado eu sou Soldado de amor Soldado fiel Com beijos de mel 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 Eu sou soldado de amor Soldado fiel com beijos de mel Soldado eu sou soldado de amor Soldado fiel com beijos de mel Soldado eu sou soldado de amor Soldado fiel com beijos de mel Soldado eu sou soldado de amor Soldado fiel com beijos de mel Soldado fiel com beijos de mel Soldado fiel com beijos de mel